Olá, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, e bem, o vídeo de hoje é um FV, filosofia viva, filosofia marginal, e o tema da vez é um tema particular meu, tá, é bastante abstrato, mas ao mesmo tempo eu vou explicar o porquê que eu exerço esse tipo de postura, e explicar o porquê que eu também não consigo, é, eticamente falando, não exercê-la, né. Num contexto de ética e num contexto de garantismo, o que é um garantismo? O garantismo é você sempre considerar pelo lado positivo, é sempre considerar a... o copo meio cheio, por assim dizer, é considerar pela parte humana, é você dar o benefício da dúvida, dar o benefício da possibilidade, dar o benefício da argumentação, dar o benefício da dignidade, da justiça, da empatia, então garantismo no sentido mais advocado, advogação, de direito, no sentido mais da carreira de direito é outra história, mas o meu garantismo é um garantismo ético particular, eu tô distorcendo o conceito pra mim aplicar junto a minha própria ação no mundo, tá, me explicando isso porque é interessante e é bom basilar, basilar não, é bom contextualizar e aplicar já uma explicação do que eu vou falar no decorrer do vídeo, né, então o garantismo do direito eu não conheço porque eu não sou da área jurídica, né, o que eu vejo aí é que são juízes que eles preveem a pressuposição da inocência, o ato de benevolência em relação a hurtos, a crimes menores, a crimes de... relativo à carência humana, como o roubo de uma barra de chocolate de um supermercado, crimes que você vê que é o desespero, não é intencional, não é maligno, não tem nenhuma intenção negativa de destruição, são crimes de menor... menor intensidade, por assim dizer, menor monta, menor impacto, né, aí como professor eu sou garantista, o que que é um garantismo como professor? Primeiramente vai ter a perspectiva abstrata de configurar a identidade do outro, o que que é configurar a identidade do outro? Configurar a identidade do outro nada mais é do que você interagir em sociedade, se eu interagir em sociedade e eu tô com um semelhante orgânico a mim, ele cresce junto à minha comunidade, ele vai ter os mesmos costumes, ter as mesmas... talvez as mesmas tendências, tanto fisicamente quanto culturalmente, tá? Então você pega, por exemplo, um semelhante que mora numa aldeia indígena, ele vai ter os trâmites da cultura indígena, vai falar a língua indígena, vai ter os valores específicos da cultura indígena, e daí se a cultura dele tem algum tipo de flexibilidade, de identidade ou de particularidade, de diferenciação do indivíduo, ele possa exercer sem que isso macule, sem que isso seja negativo, sem que isso agrida o outro, sem que sumilhe o outro, ou meio que mate o outro, ou ofenda, ou coloque em perigo o outro participante da mesma sociedade, ele vai ser aceito como uma diversidade. Por exemplo, um indígena que por acaso gosta mais de comer uma carne de capivara ou de um tipo de peixe do que outro tipo de peixe, e tem um gosto, uma peculiaridade, tá? Ele tem uma característica que não atua negativamente na comunidade, é uma característica particular dele. Tudo bem, ele vai ser aceito, porque você vai isolar, segregar, abandonar a pessoa que tem uma diferença de cultura ou de gosto, né? Uma diferença de princípio de não ser igual aos outros, por assim dizer. A grande maioria é igual, mas um é diferente, ou dois são diferentes, ou três são diferentes, tá? Então você não pode julgar o outro pela sua identidade na sua expressão, né? Sua expressão no sentido de inserir a sua vontade no mundo, tanto que a sua vontade não prejudica os outros, né? Ou a comunidade. Então ele pode ser diferente. Aí o ponto é... Isso em qualquer sociedade é assim, tá? A sociedade natural eurocêntrica, a sociedade ocidental, que é a nossa sociedade brasileira, ela tem várias complexidades, inúmeras complexidades, dentre as quais os instituições que obrigam você a adquirir papéis, ou uma espécie de, digamos, um processo de existência, ou processo de vínculo com certos setores da sociedade e da cultura. Esse vínculo é um vínculo acadêmico, vínculo escolar, entre outros vínculos. Você é convidado a trabalhar, é convidado a ter um certo grau de senso comum, é convidado a ter certos valores mínimos, que são as leis, seguir as leis. E se você não segue essas leis e não segue esses valores, você é punido. Algumas punições, caso elas sejam exercidas devido a... Não, senta no mouse, hein? Vou jogar o mouse pra lá, senta aí. Ou anda. É, está boazinho hoje, fica de boa. Caso essa interação com o outro seja uma interação onde o outro, ele não está causando mal a ninguém, onde ele tem a liberdade de ser ele mesmo, e ser ele mesmo, ele não impacta negativamente, diretamente as pessoas, tudo bem. Ele pode ser convidado, e apenas convidado, a participar de eventos culturais, mas se por acaso ele não quiser, se por acaso, por exemplo, um habitante de uma aldeia falar ó, eu não quero participar desse rito aqui sobre o festival da colheita. Ah, eu não quero, por exemplo, me submeter à tatuagem de pele, né, devido a essa coisa, eu quero ficar na minha. Ou eu não quero, por exemplo, comer o que você está comendo. Não é crime, porque não está querendo ofender os outros, ele quer apenas ser ele mesmo. E ser ele mesmo implica que ele está sendo ele mesmo, sem machucar os outros, sem ofender os outros. Isso quer dizer que a identidade plena dele é aceita pela comunidade. E quando você transpõe isso para a sociedade eurocêntrica, ocidental, eurocêntrica no sentido de origem cultural europeia, e também ocidental em geral, né, que é a sociedade brasileira, mas também pega oriental em geral, é a sociedade humana como um todo. Mas no oriental é mais forte, não, ocidental é mais forte por causa dos ditames ali, do como a gente vê o mundo, né. E ainda para o meu ponto de escola. Não for direto para o ponto na escola, porque senão eu fico enrolando. O aluno, ele está ali sendo não convidado, ele sendo obrigado a ele. Ele não está sendo apenas obrigado a seguir regras de sentar numa cadeira, de aprender uma matéria, de inserir uma cultura na cabeça dele, de um comportamento, porque se ele não fizer isso, ele vai ser punido. Como é que é a punição de um aluno que não é um aluno que está aberto, ou no sentido de querer aprender? Ou que mesmo que não queira aprender, ele simplesmente quer ser ele mesmo. E se ele mesmo quer dizer que ele não quer estar na escola, ou que ele quer estar na escola com os amigos, de um modo muito pontual e particular, que é exercer a socialização, mas não se submeter à hierarquia e ao poder. Porque quer queira, quer não, ele está numa sociedade, ele é submetido a uma hierarquia e poder, e ele é submetido a punição. E a punição é a destruição da sua liberdade, a destruição da sua identidade, a negação e a segregação da sua diferença e diversidade. Ele só pode ter diversidade e diferença segundo os parâmetros pré-estipulados, determinados, de antemão. Ou seja, ele cai dentro de um tabuleiro com as regras já dadas, que é a sociedade como um todo. Como eu estava dizendo sobre a sociedade mais primordial, a Meríndia, se ele também tiver um tabuleiro onde ele não possa, digamos, negar ou declinar, ou, digamos, ser ele mesmo, dentro de uma sociedade em Meríndia, ter a sua diversidade, e ser abandonado pela sociedade por isso, eu diria que a sociedade Meríndia também é uma sociedade complexa que eu não gostaria de viver. Porque é uma sociedade onde você é simplesmente julgado, criterizado, qualificado, literalmente como se eu tivesse a marca do Inmetro, passou ou não passou, ou a marca de critério de validade. Tipo, se você fosse um produto numa fábrica, e aí tivesse um teste para ver se você passou no grau de mínimo de, digamos, qual a palavra? Para produtos? No grau de... Qual é a palavra, cara? Esqueci a palavra. Você sabe o que eu estou falando, né? É um produto que pode ser comercializado e não tem falhas, né? Ele pode ser um produto normal, tá? É uma coisa adequada para consumo, que passou no grau de testes ali mínimos, que eu esqueci a palavra. Então, fazer a mesma coisa com um ser humano, onde ele tem que entrar numa fábrica chamada escola, ele tem que ser afunilado segundo as regras, que ele não pode escolher, que é o tabuleiro das regras ali, onde ele é obrigado, coagido, conduzido, e aliás, ele é conduzido, ele tem que agradecer. E não é apenas, ah, eu ganhei 9 ou 10, eu ganhei 5 ou 4, você tem que agradecer porque você tem educação. Você está num tabuleiro, esse tabuleiro te aprisiona, esse tabuleiro te constrange, esse tabuleiro te força, e quando você não consegue ter o nível que esse tabuleiro deseja que você tenha, que é a prova de matemática, a prova de português, ele te pune. Ele não te pune apenas escolarmente, mas ele te pune psicologicamente, emocionalmente, existencialmente, como indivíduo que não é capacitado ou apto para ser um indivíduo pleno. Ele te joga na... Você vira um párea social na escola. Você olha o aluno que está trilhando 4, 3, 2, que não gosta de ir na escola, gosta de ir no corredor, que não quer interagir com a aula, ele é um párea. Ele é um aluno menor, ele é um indivíduo menor, ele é um ser humano menor, ele é negado na sua diversidade de maneiras absurdas. É por isso que eu falo, a escola é extremamente tóxica, traumatizante. Os alunos, eles aprendem a agradecer e abaixar a cabeça. E os adultos também. Eu faço isso também porque eu trabalho com isso. Eu trabalho lá em hierarquia. Se o meu coordenador, o meu chefe falar, você tem que fazer tal coisa, e isso aqui está dentro das suas especificações e regras da conduta como professor, eu vou lá e faço. E a dívida que eu fiz hoje? Me pediram para zerar a nota de um aluno. Eu tive que zerar. Me pediram para dar a nota vermelha para o aluno, e eu sou obrigado, porque é hierarquia a dar a nota vermelha. Eu não daria a nota vermelha porque o aluno, de maneira alguma, porque ele está presente na minha aula. Ele não entregou nenhum trabalho? Qual o problema? Ele não fez nada? Qual o problema? Ele está presente na minha aula. Aí eu fui obrigado, devido à força maior, né? A força maior que eu não daria a nota vermelha para ele ir lascando, e obrigaram a dar a nota vermelha para ele, para sincronizar com a regra do jogo, com o tabuleiro, no qual o aluno foi inserido há anos atrás, décadas atrás, literalmente décadas, que ele tem 16, 17 anos. Então, mais de uma década atrás, ele foi inserido num sistema que lentamente foi negando as suas especificidades, e não apenas negando, mas que é um sistema deficitário, porque a educação, ela não consegue dar qualidade para a diversidade. Se a pessoa tem uma espécie de especificidade de aprendizado, ela aprende no seu próprio ritmo, tem coisa que ela não consegue aprender porque não é da vivência dela, tem coisa que é alienígena, é uma língua estrangeira quando você fala com ela, e aí ela vai sendo julgada, 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 e vai levando nota vermelha. A nota vermelha vai sendo tratada como limbo, como não adequado, como lixo. Dentro da escola, ele é um párea. Você trata e desumaniza a pessoa, desumaniza a pessoa ao dar uma nota vermelha, porque ele não é um humano adequado. Quem é humano adequado é quem ganha nota azul. É uma desumanização estrutural. Aí você faz isso durante toda a infância da pessoa, e a infância é o momento mais delicado da infância. Nossa, mas da nossa. A infância é o momento mais delicado da infância. A infância é o momento mais delicado da vida. É onde você é muito suscetível a emoções, a pressões, a traumas, a coerções, subjulgamentos, onde você aprende a ler, a espelha os adultos, mimetiza os adultos, como os adultos se comportam. E você pode ser convidado ou ser coagido. E na escola, não é um convite. Você até pode pensar assim, ah, legal ir na escola, eu aprendi a ir gostar da escola, mas quando você vai fazer uma prova, e você não está bem, psicologicamente, emocionalmente, e você não está bem, não quer fazer aquela prova, você tem escolha. muita escolha. Vou falar pro senhor, não quero fazer a prova pro senhor, vou ficar sem nota, né? Vai, fica sem nota. Perrou. Você vai fazer a prova mesmo mal. Entendeu? E se você vai mal na prova mesmo, fazendo a prova bem, o máximo se esforçando ao máximo e vai mal na prova? Você sentiu um lixo, porque você se esforçou ao máximo, não entendiu bolhufas, tirou uma nota horrível, e daí você perde a coragem, você perde a autoestima, você perde a sua densidade psicológica humana de se considerar alguém válido. você se torna um párea dentro daquele ambiente, e daí isso vira uma bola de neve. É na primeira prova, na segunda prova, na terceira prova. Quando eu falei pros alunos que eles são multilados, automutilados, eles são suicidados, num outro vídeo que eu fiz aqui, pelo ambiente, eu não estava brincando. Eles são. E alguns alunos, eu olhava pra uma olho e falava, cara, você está falando o que eu sinto. Aí chega agora, e nesse ambiente, eu não posso falar com os coordenadores, ou com os professores sobre isso, porque eles não vão entender. eles apenas são máquinas que moldam peças. E as peças engrenadas são os alunos. Eles não podem deturpar a programação que eles têm, que é a programação social de serem entidades que vigiam, punem, são carrascos e ao mesmo tempo doutrina, entre aspas, e formam os novos cidadãos e tem as características que os novos cidadãos têm que ter. Quando eu converso com os meus alunos, se eles estão numa sala de aula, estão ouvindo a aula, mesmo que eles não entendam uma vírgula do que eu falei, não faz mal. Eu conversei com uma aluna hoje, que teve o conselho e tal, e eu fiquei um tempo lá que acabou o conselho, mas eu fui conversar com ela. Ela falou pra mim, cara, professor, eu não entendo praticamente nada do que você fala na aula. Eu falei, tudo bem, não tem problema, entendeu? Pelo menos eu tô tentando, também eu não sei, porque se você não ir parar na aula e não ir falar pra me explicar pra você pessoalmente, pra ter um atendimento personalizado, são 30 e poucos alunos, eu não vou saber se você não tá entendendo. Se você não se expressar, se coisar, pra eu parar e explicar detalhadamente pra você entender e eu faço isso com um aluno que fala pra mim, pode perguntar, eu paro a aula, eu paro a aula e falo, vamos debater, mudou o assunto, não vou dar matéria, vamos debater esse assunto aqui, mudou completamente o rumo da aula. Eu inverto, dou um cavalo de pau e começo a debater aquilo ali pra todo mundo entender. Tem sala de aula que eu sei que eles entendem. Eu olho pro aluno e eu sei que ele tá entendendo. Tem aluno que ele debate comigo, então eu sei que ele tá entendendo, que ele tá debatendo comigo, ele tá sincronizando com o conteúdo. E eu sempre jogo o conteúdo no máximo possível da vivência deles, com metáforas da vida deles, com palavras mais fáceis, com contextos mais próximos, eu sempre estou simplificando o máximo que eu consigo porque eu sei que a linguagem é um bloqueio. Eu fiquei na filosofia, na filosofia eu só consegui quebrar um bloqueio de linguagem com a academia, com a linguagem da filosofia. Depois do segundo ano de curso, tá? O primeiro ano eu não entendia buleufas, o segundo ano eu entendia mais ou menos, o terceiro ano eu comecei a entender. Eu comecei a sincronizar com a linguagem acadêmica da filosofia. Então, o que eles estão passando na minha aula, eu tenho plena consciência. Claro que essa pessoa ainda tem um comportamento que ela não presta atenção, que ela conversa, que ela desliga, que ela vai no celular, que ela põe o fundo de ouvido, que ela dorme. Aí complica ainda mais. Na filosofia, eu estava sintonizado quatro horas olhando para o professor, tentando entender aquela porcaria. Se o aluno não tenta, pior ainda. Porque ele não tenta, aí ele não vai entender menos ainda. Mas eu não posso forçar o aluno a prestar atenção. porque é um modo de agredi-lo na sua própria identidade, dispersão e liberdade, no sentido de diversidade, de que ele não quer sincronizar e não quer prestar atenção, porque é uma opção, uma escolha dele. Tá, um professor tem que ter hierarquia, tem que ter pulso, tem que ir lá e fazer o aluno, não sei isso. Tem, mas eu não vou fazer porque se eu fizer isso, eu vou estar jogando o conteúdo igual abaixo. Eu lembro da minha escola, quando eu era jogado na minha igual abaixo o conteúdo. pergunta pra mim se eu sei fazer conta hoje em dia. Eu não tirava nota vermelha em matemática e física, mas eu não sei fazer conta. Pergunta pra mim se, tirando o cursinho e outras coisas que eu estudei por causa da faculdade da vida e da esponja, que eu sou uma esponja pra conteúdo, eu dou algumas coisas que eu lembro, mas eu esqueci como é que funciona a química, esqueci como é que funciona a biologia, esqueci como é que funciona a história, esqueci um monte de coisas históricas, esqueci geografia, esqueci português, eu não sei escrever, eu uso Word e eu sou escritor. Eu esqueci matérias, porque foi jogado igual abaixo, eu tinha que tirar nota, era notinha. Tem que fazer atividade pra ganhar visto, aí eu vou fazer atividade e ganhar visto. Tem que fazer isso pra ganhar visto, eu acho mecânico, eu não dou visto em caderno, eu só dou visto no fim do bemestre pra você ter o caderno ali, pra dizer que você fez alguma coisa, porque eu acho burro, acho bullshit fazer o aluno ficar adestrado. Adestrado porque ah, professor, eu fiz atividade, vai dar visto? Não, vou dar visto. Vou dar visto no fim do bemestre, vou ver de uma vez só. Porque se eu ficar parando ela pra dar visto, compra a função, não entenda a bolhufas, mas fez a função, tá com o visto, tá feliz, já era, nota azul, entendeu? É estúpido, não ensina de verdade. Outra coisa que é estúpida é prova. Prova não ensina, prova é decoreba. É quanto você conseguiu decorar o sistema pra no momento de fazer a prova exercer a sua função de decorar e não cria caráter. Tanto é que uma pessoa que formada em medicina ou passou no vestibular de medicina, não quer dizer que é uma boa pessoa. A pessoa estudou um monte, passou lá no FUVEST, 90 questões, aceitou 87, 90 questões. E mesmo assim, é uma pessoa que pode ser uma pessoa completamente corrompida, de vários modos. Então isso não dignifica a qualidade do indivíduo. Claro que estudar história ou geografia aumenta a sua possibilidade de pensar criticamente sobre o mundo, mas não necessariamente, porque eu sou da filosofia e pessoas da filosofia são completamente alienados. Muito alienados. Fazer o que eu faço aqui em videozinho de filosofia viva, filosofia marginal, ninguém faz. Eles só usam um comentário, vão comentar a tua filósofa, vão fazer tal interligação com tal teoria, com tal coisa. eles precisam da comida e eles precisam do prato pronto pra poder fazer a refeição deles. Eu uso apenas a semente ou, sei lá, as proteínas pra comer a refeição. Depois o que é vai virar a semente ou o que vai virar as proteínas, vão dar o mínimo. O formato que elas vão ter depois eu não ligo. O ponto é, isso aqui é raro. É raro. Claro que também é extremamente não criterioso, é extremamente várzea. É por isso que eu falo que é marginal. Não sou idiota. Eu sei que isso aqui é várzea. Não serve pra nada pra história de filosofia ou pra qualquer coisa, qualquer utilização prática. Só que é só expressividade, né? Mas voltando isso pro aluno, quando eu vejo o aluno, na sua diversidade, na sua identidade, eu não quero ser uma fábrica. Eu não quero ser um carrasco. Eu não quero ser um executor. Eu não quero vigiar e punir. Eu não quero que ele seja de frente dele mesmo. Se ele não vem pra escola, eu dou uma vermelha porque eu não posso dar nota azul que aí fica feio pra mim, né? Aí eu dou um 4. Mas aí eles falam, não, o aluno não veio nenhum dia da aula, então tem que dar zero, tem que zerar. Aí, ah, mas o aluno não fez com ninguém, então tem que abaixar do 6, o 5 pra 4, aí tem que abaixar. Aí eu falo, o aluno participou na aula, mas não entregou nada, você não entregou nada físico? Queimou o aluno. Então eu sigo falando, eu falei pro aluno na cara dele, ó, me entrega essa folha de qualquer jeito físico pra eu ter comprovação que você fez a atividade, senão eu não consegui dar nota pra você. Eu falei pro aluno isso. Assim como eu falei aqui, me entrega esse negócio pra você ter nota pra eu não ter que dar nota vermelha. Se me cobrar, eu falo, olha, ele fez. Aprovei. Aí beleza. Agora, em vários alunos que eu não conseguia entrar nesse debate, ou mesmo quando eu falava, eu falei várias vezes, entrega isso, recuperação, recomposão, entrega isso, eles não entregam. Aí eu não consigo salvar ele. Aí se eu não conseguir passar reto no conselho e forem pinçar esse aluno porque é um aluno complexo com os outros professores, eu sou obrigado e coagido a ferrar com o aluno. E eu não quero dar nota vermelha pro aluno. Também não posso dar nota alta porque senão fica muito estranho dar nota 9, 10, porque nota não faz sentido. É número. Assim como um cara gosta de peixe ou de um tipo de peixe ou de outro tipo de peixe, tem gente que gosta de matemática e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de filósofa e tem gente que não gosta. Se a pessoa não gosta, direito dele é ele. Eu sei que ele tá sendo coagido pela estrutura da sociedade que está no labirinto da regra do jogo pra ele ir pra aquela droga ali sofrer traumas. Ele tá sendo humilhado pela nota e pela presença do professor. Ele tá sendo humilhado pela própria aula porque ele não entende a aula e ele se sente mal. Ele tá obrigado a ficar na sala e quando ele quer sair da sala eu permito. Vai no banheiro, vai relaxar, vai desaparecer, não precisa ficar aqui, vai lá, dá um tempo, não é assim, não é tortura, eu não quero torturar ninguém porque eu sei que isso é tortura. Eu tô no conselho de classe com os professores, você acha que não é tortura pra mim? Aquilo é um inferno em vida. A TPC é um inferno em vida, eu quero morrer porque eu não posso falar o que eu penso, porque se falar o que eu penso eu vou bater de frente com uma estrutura social já montada. E se eu tentar bater de frente com uma estrutura social montada a única coisa que eu vou sofrer é agressão porque eu não vou, eu não vou ser segregado, eu vou ser abandonado, eu vou ser enquadrado. Eu vou ser enquadrado porque eu tenho que seguir as mesmas palavras, as mesmas normas, as mesmas linhas. se eu não for enquadrado eu sou anomalia e ninguém aceita anomalia. Então o que eu faço? Eu abaixo a cabeça, eu vou ficar na minha, eu não falo, porque quando eu falo eu falo a verdade. E aí eu vou, ou a pessoa se toca e aceita a minha diversidade ou ela me ferra, me aniquila, porque eu sou diverso demais pra interagir sob as regras do jogo. Aí as regras do jogo eu sigo até onde dá. Então você vai falar, então você é um professor completamente incompetente? Sim, eu não sou professor. Porque se professor é ser um carrasco, se professor é ser alguém que tem as regras do jogo pré-montadas pra dar nota pra aluno, se o aluno não pode ter a sua dignidade e respeito pessoal da sua diversidade, e eu não consigo, se eu não consigo, nem filosofia principalmente, psicologia também um pouco, mas principalmente filosofia, se eu não consigo chegar pro aluno e entrar numa literal sincronia de amizade, eu converso e troco a ideia, eu sou amigo de todos os caras que não fazem a lição. Eu não sou professor, eu sou colega. Eu vou lá e troco ideia. Os caras querem até sair da escola comigo e sair pra amigo mesmo. Uma aluna que me falou, cara, você seria meu amigo na vida real, assim, eu não seria meu professor, eu seria meu amigo. Bom, o melhor elogio que eu sou recebendo na vida é que eu seria uma pessoa que ela aceitava, uma pessoa que ela respeitava, uma pessoa que não tava agredindo ela, uma pessoa que não tava doutrinando ela, uma pessoa que tava debatendo de igual pra igual com ela, e é uma aluna problema na escola. Eu fiquei muito feliz, porque eu era amigo dela. eu não sou professor, eu quero ser amigo. Porque professor, pra mim, é um... uma fábrica. Não tô querendo destruir a carreira, não tô querendo ofender nenhuma colega, não tô querendo ofender. Faz parte da droga do código, do livro de regras, da conduta social. Criada e jamais... E não pode ser questionada. Porque se for questionada, você vai falar, então o que você propõe? Aí eu vou propor toda uma teoria nova de educação, que não vai poder ser aplicada porque as pessoas não vão aceitar, porque a democracia escolheu o caminho que escolheu. A democracia escolheu destruir o mundo pelo clima. A democracia escolheu construir armas nucleares. A democracia escolheu fazer alunos serem anestesiados, doutrinados, adestrados pra virar mão de obra. E também, às vezes, por vezes, uma mão de obra de prosperidade da sociedade, que é um cientista. Que é mão de obra também. Só que é um cientista. Aí ele vai lá e cria novas coisas, novo celular, nova tela, nova... Aprende ali a física quântica, aprende a mexer com fluidos, hiperfluidos, tudo o que a gente vê na tecnologia de celular, computador, biologia, clone, vacina. Ok, tudo bem, eu entendo. Beleza, as pessoas conseguem propagar a espécie humana, desenvolver interações complexas com o mundo, mas a base disso é uma base que eu não concordo. Mas eu sigo ela, eu dou nota, caramba, eu tô dando nota, eu não tô mentindo. Eu dou nota, só que é do meu critério, ético, que é a minha ética, como eu falei, a minha ética garantista. ética garantista exerce o quê? Esse tipo de comportamento que não é aceito em lugar nenhum. E é por isso que eu não posso falar isso pra eles, eu não quero que ninguém veja isso. Porque se alguém ver isso aqui, vai falar, cara, vou te denunciar. Você não pode dar aula, você não pode ser assim com os alunos. Eu estouro a garganta pra alunos que dormem ou tão de costas que estão conversando, eu dou aula pra um ou dois. Eu me arrebento, eu tento pensar o máximo possível, eu leio aquela droga daquele slide que a matéria cai na prova ao limite, eu faço uma interpretação máxima que eu consigo, mas se o aluno não entrega nada, pra mim tá tudo bem. Eu dou a outra face. Ele me dá um tapa, eu dou a outra face. Pra mim é isso, entendeu? Porque eu não vou te traumatizar com nota. Se você absorveu 0,1%, pra mim tá ótimo. Se eu te traumatizasse pra você absorver 1%, não vale a pena. Eu tô convidando você. Eu falo o tempo inteiro, eu tô convidando vocês. Se eu tô falando, é automaticamente entendido que vocês, como alunos, não falem e ouçam. E tentem entender. E eu sei os que tentam fazer. Os que não tentam, você quer que eu faça o quê? Que eu constranja eles e fale, calabou, eu fiz esses dias. O Alan tava sentado na cadeira, na carteira, de costas pra mim, conversando com a amiga. Eu estourei e falei, ó, senta na cadeira, pode conversar, vai senta na cadeira. Ou melhor, vira de frente, conversa baixinho. Ele ficou puto comigo. Mas eu falei, não tenta ser menos humilhante pra mim, que eu tô dando aula pra você. Porque ele tá falando alto pra cacete. Pra ser menos humilhante pra mim, senta na cadeira, fica falando baixinho, continua conversando. Mas, entendeu? Uma posição que me incomode menos. É isso que eu faço. Eu não quero mudar o indivíduo. Eu só quero, tem vez que estouro, porque é muito humilhante. Mas eu só quero dar liberdade para os outros, pra exercer a liberdade deles, formando a sua própria identidade. Se no futuro eles vão votar no Bolsonaro, vão votar num nazista, se vão ser assassinos, se vão ser farmacêuticos, se vão ser banqueiros, se vão ser juiz, não sei, eu não ligo. Ou se vão ser jogador de futebol, ou jogador profissional de videogame, ou um criminoso, assassino, não sei, eu não vou controlar isso deles. Não sou só eu que sou a gente. É a realidade inteira que é culpada. Não sou eu sozinho. É a mãe, é o pai, é o primo, é o tio, é o irmão, é a professora aqui, é o professor ali, é a sociedade, é a internet, é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente do Brasil. É todo mundo parcialmente culpado. Não sou só eu nesse jogo, tá? Que criou uma telha de relações na qual ele está inserida, que são as regras da sociedade atual. Mas, ao mesmo tempo, na minha responsabilidade, que é exercer a minha função de passar a matéria que eu sou pago, pra isso eu faço. Eu dou nota, eu corrijo o trabalho. Quem faz o trabalho ganha nota alta, quem não faz, ganha nota baixa. Mas eu não quero reprovar. Mas sou obrigado a reprovar. É reprova, porque tem todo um sistema ali que onde você tem que sincronizar com os pares, eu sincronizo. Mas não posso falar isso pra eles. Porque pra mim, a escola é sim, um presídio. Fisicamente falando, procedualmente, no processo de procedimentalmente falando, procedimentalmente falando, grade de currículo escolar, é isso. Currículo necessário pra pessoa ser socializada, senão ela não faz parte da sociedade. O que eu vejo que é necessário pra você conseguir, até certo ponto é necessário. Mas, é certo ponto é necessário, não é o que é feito, é o como é feito. Você pode sim socializar as pessoas como os indígenas socializam ou que eles são parte da sua comunidade. mas o como é feito, eu discordo completamente. Eu acho que é muito ineficaz. Seriamente ineficaz. E aí eu vou propor um projeto novo, que também pode ser ineficaz, equivalente, e equivalentemente ineficaz, mas um projeto novo, de jamais agredir a diversidade e a diferença, e jamais doutrinar, e jamais obrigar o outro, mas sim convidá-lo constantemente, a interagir com o conhecimento coletivamente. Vou pegar, fazer um exercício de física lá, vou lá, pego um carrinho, e dou corda nele, e explico por que ele se move. Aí eu dou para o aluno, e falo, faz igual, faz igual. Aí eu explico a fórmula, você não conseguiu entender? Beleza, o outro não entendeu? Ok, esse aqui vai para a física, esse aqui não vai. Aí o outro lado da geografia, eu mostro lá o relevo, joga água assim, mostra o vulcão ali, do relevo da explosão do vulcão. Aí o aluno gosta de geografia, ele vai lá e estuda geologia, o outro não gosta de geografia, gosta mais de física, vai estuda física. Só que eu não estou agredindo o aluno por ele não ser bom na matéria, se não está vermelha. Eu estou convidando ele para o aprendizado, eu estou inserindo ele num ambiente de relação humana, onde estamos aprendendo e interagindo, sem um ser superior ao outro, como iguais. E aí sim, eu sou amigo de verdade, porque eu estou ali apenas convidando. Ah, o aluno não quer? O aluno quer passear e conversar? O aluno quer ir lá na quadra e jogar bola? Vai lá jogar bola, tá? Depois volta aqui, daí eu chego na semana seguinte e falo, fizemos isso, isso e isso, olha que legal que fizemos. Aí eu mostro lá o vulcão, mostro lá o carrinho. Aí eu convido ele para participar de uma repeteco da aula, para retomar o conteúdo. Aí eu vou ensinando ele assim, entendeu? É meu método de ensino, não é um método coercivo, agressivo, é um método de convite, é um método de humanidade, onde a diferença, está tudo bem, eu também sou diferente. Eu quero que me aceitem, eu não quero sofrer segregação, eu não quero ser violentado, eu não quero ser demitido, por causa das minhas perspectivas intelectuais, e também por tabela, morais, éticas, de entender o mundo do jeito que eu entendo. Eu quero ser aceito, respeitado e entrar num debate, eu não quero ser taxado de equivocado, e não fazer par do selo de qualificação de método, e ser jogado fora, e descartado no lixo. Ninguém quer isso, nem eu. Por que eu vou fazer isso com os outros, se eu não quero que isso seja feito comigo? É hipócrita, é incompreensível. Eu não faço com o aluno, porque eu não quero que eu faça comigo. É bastante oriental isso na minha parte, por isso que eu falei que o mundo ocidental tem uma cultura estranha. Oriental também está distorcido, em vários pontos, tem a sua própria regra. Estou generalizando esse tremo aqui também. de orientar o acidente. Mas eu estou falando isso aqui por quê? Porque a minha ética de garantismo. Eu sou um garantista. Eu criei a sociana, eu uso essa palavra, prestando essa palavra do jurídico, para usar a minha ética de garantista. E eu não vou falar isso para ninguém. Só que só expressividade agora, porque eu acabei de sair numa TPC, e eu estava meio irritado. Eu entendo a postura dos outros serem as máquinas que formam as peças do automóvel chamada sociedade. Mas... Olha para trás, olha as cordas, pensa no mundo, entende as complexidades da sua ação, as consequências da sua ação. Eu faço filosofia, eu faço sociologia, eu sou dessa área. Eu tenho que pensar as complexidades, e as dinamicidades, e os significados do mundo. E é o que eu estou fazendo aqui. E é pensando isso que eu adquiri esse tipo de reflexão. Eu não estou exigindo que você faça o mesmo, ou que você seja igual a mim. Eu só estou dizendo que eu quero que você respeite o que eu sou. Fazendo isso que eu fiz, entendeu? E me deixe e me permita ser um professor do jeito que eu sou. E daí, quando for necessário que você fale, se é aluno que vai tirar a nota vermelha, eu sei que eu estou causando um trauma no aluno, mas eu vou explicar para ele o porquê eu estou causando um trauma. Vou falar, eu não queria, mas eu tive que dar, sendo sincero mesmo, papo reto. Eu tive que dar vermelha para você, porque não me permitiram a nota azul. Ou você faltou o semestre inteiro, se eu desse nota azul para você, ou nota de verdade, eu estaria errado, porque de acordo com a regra eu estou errado, mas eu não concordo com a regra. Eu não daria vermelha para você, nem que você faltasse o mestre inteiro, o ano inteiro. Eu não reprovaria você. Você tem outra realidade, você participa de um outro contexto de papel social. Você tem outra existência. É um outro equilíbrio. Eu não vou chegar e falar para o peixe, para ele não ser peixe. Eu não vou chegar e falar para o aranha, para ele não ser aranha. Eu não vou chegar e falar para ele não ser ele mesmo. Tá que caso ele faça algum tipo de crime de matar uma pessoa, de invadir a liberdade do outro, aí vou regular ele, vou gerenciar ele. A sociedade cria leis para regular o excesso de liberdade. Mas enquanto ele não cruzar a linha, eu não vou punir. Se ele cruzar a linha, eu vou punir. Aí ele vai preso, aí ele cumpre pena, aí tem os esquemas. Mas enquanto ele não cruzar a linha, eu não preciso dar nota vermelha para o cara, não. Por que destruir aquela pessoa? Porque destruiu comigo. A minha nota vermelha na faculdade arrebentou comigo. Meu amigo do primeiro semestre de faculdade, o Lucas, o Lucas Sekaneckia, ele tirou uma nota 4 de um professor destruiu com o cara, o cara nunca mais olhou na cara do professor direito. Destruiu com o cara. Destruiu com o cara. O cara nunca teve empatia, nunca gostou da matéria do cara, nunca mais. Abandonou a matéria do cara. Porque machucou. Nota machuca. Você foi diminuído, você foi tratado como se fosse descartável. Já fizeram isso comigo. Dois ricos, dois pontos de interrogação no trabalho e um nota 4. Ou foi 3? Foi 3. Aí eu entreguei a recuperação, eu repeteco e ganhei 5. Sem explicação. Dói. Véio. Humilhante. Cada vírgula, cada letra daquele trabalho de recuperação doeu em mim. Doeu muito em mim. E o meu trabalho inicial era o meu ângulo de visão, era o ponto de vista sobre a leitura do filósofo. Não estava cometendo nenhum equívoco ali muito violento. Estava coerente com o trabalho. Eu li o trabalho várias vezes para entender aquele 3. Doeu muito. Deu. Eu lembro quando uma vez eu fiz uma prova na escola e só esse relato eu acabo o vídeo. Aí a prova tinha o gabarito. Era uma prova especial que valia a nota para todas as matérias. Eu escrevi no gabarito porque a professora estava dando as supostas para os alunos. Eu estava revoltado e escrevi uma palavrão no gabarito. Anularam a minha prova. Eu perdi a nota. Todas as minhas notas caíram porque era para todas as matérias. Aí eu consegui ficar com a azul em todas, mesmo assim, com 6 aqui, 7 ali. Mas eu perdi a nota da prova. Eu fiquei meio assim, né? É minha. Eu escrevi um palavrão ali mas aquela situação de cola explícita e na época eu era moralista e era ética ali do local não tinha ética nenhuma porque ela estava dando uma resposta para o aluno. Eu falei, cara, você está conversando na prova que não é para conversar. Fazendo barulho e o cara foi me concentrando na prova você está dando uma resposta para o cara que você gosta do cara, do aluno que está dando nota. Dando a nota não, dando a resposta. Eu fiquei putaço. E perdi a prova. E o aluno não. Eu perdi. A prova ele não. Ele não foi no lado e eu fui no lado. É complexo, cara. É subjetivo para caramba a nota. É subjetivo para caramba tudo. Filosofia é pior ainda. Mais subjetivo ainda. E a minha matéria. E aí eu tenho que ouvir de um chefe superior que eu tenho que cortar a carne de alguém. Eu me sinto um lixo cortando a carne de alguém porque eu não quero machucar ninguém. Corta a carne. Corta a carne. A aluna veio no corredor para mim. Professor, você me deu 6. Toda triste. Ela não entregou nada. Eu falei, não, beleza. Você tem o caderno do mestre passado? Está com 7. Está melhor para você 7. mais porque isso é complicado. Mas 7 mudou para você, tá? Ela estava triste. A nota vazou sem querer. O seu sistema estava bugado. Vazou nota. Eu falei, não, tudo bem. Pega uma nota mais. Não vou machucar você. Machuca mesmo 6. Ela chegou para caramba. Ela não gosta da minha aula. Ela está na dela. Ela está bem de boa. Ela não conversa. Eu não sei isso para ela porque ela não faz nada. Não entregou nada e tal. Ela fez a prova e tal. A prova geral, não é uma prova minha. Eu não dou prova também. Ela não fez o meu trabalho e tal. Eu dei 7. Aumentou a nota. Por que? Por que eu vou dar nota baixa? Aqui, mano. Aqui. Não, é isso. Minha ética garantista é essa. Então, mouse aí, qualquer coisa. Obrigado pela presença, quem ouviu isso aqui. E até a próxima aí. Se isso aqui der merda também para mim, faz parte. Mas eu sou eu sendo sincero. O que eu faço? Papo reto. Ah, estou falando a verdade. Eu acho absurdo. Eu acho o sistema de escola extremamente arcaico, ultrapassado. Mas de um nível de ultrapassada, sim, surreal. Assim, é... Ufa. Destrói com todas as pessoas da sociedade. A sociedade vira uma bola de neve, vira um efeito dominó e dá no lixo completo com a sociedade hoje. Individualismo, egoísmo, e também tem a vaidade, entre os outros pecados capitais, o auto-paixão, né? Quando você se apaixona por si mesmo, né? O síndrome de Edipo. Nossa, eu não acho que... Qual que é o nome da palavra? Esqueci. Entre outras coisas que são reflexos do como a gente molda a criança. Que não existem em sociedades primordiais indígenas. Eu estou elogiando, sim. Estou elogiando, estou fazendo um paradigma de dualismo, de indígena e sociedade ocidental. Não existe esse tipo de coisa. Tem outras complexidades, tem outras regras. Tem outras perversões, outras deteriorações, mas é outras. Essas eu não conheço, eu não sou da... Não vivo com eles, eu não sei. Eu não sou crítico porque eu não vivo igual, né? Mas do que eu vivo, eu posso ser crítico. Eu posso pensar, eu posso relaborar, eu posso teorizar, eu posso propor. Faz parte da dignidade como um pensador. E é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou propondo outras perspectivas, outras formações para outras humanidades, por assim dizer. Então, eu sou contrário completamente a isso arcarco e completamente trógrado e decadente esse método de ensino de gradação de nota, de gradação de conteúdo e grade curricular. Eu acho uma porcaria. É isso, tá? Obrigado pela presença. Até a próxima. E falou, Zé, eu sou escravo e exerço a violência e é uma porcaria. Contra mim mesmo e contra os outros. E sofro violência o tempo inteiro também. Sorte. Mas é isso aí. Falou, Zé, até mais. Obrigadão. Tchau.